Ensinamento de Meishu Sama, Eliminação da Tragédia Entre tudo o que há no mundo, o que o ser humano mais abomina é a tragédia. Eliminá-la totalmente é impossível, mas não será tão difícil diminuí-la. Passemos a estudar sua natureza. O fato de a maioria das tragédias ser causada pela doença constitui uma implacável realidade. Entretanto, elas também são geradas pelas questões amorosas e pela desonestidade motivada por interesses materiais. Analisando sua causa, no entanto, percebe-se que todas as tragédias têm sua raiz na enfermidade espiritual. Dizem que uma mente sã habita um corpo sã e isso é verdade. Após longos anos de pesquisa, verifiquei que a paixão desegrada e a imoralidade, a desonestidade, a impaciência o alcoolismo, a preguiça, a delinquência juvenil e outros desvios de comportamento estão quase sempre presentes em físicos doentes. Infelizmente, nem mesmo apelando para a medicina ou para outros meios, ainda não se descobriram métodos eficientes para curar as doenças e restabelecer a saúde física e espiritual. Ainda que se tivesse detectado a causa, não existia ainda uma forma para resolver de fato o problema. Houve quem se orgulhasse dizendo ter descoberto a origem delas e seus tratamentos. Contudo, frequentemente estes tratamentos caem em desuso, pois seus efeitos não são senão temporários. Casos assim ocorreram com frequência, é realmente desolador. Todavia, em nossas publicações encontramos muitos relatos de cura de doenças consideradas gravíssimas e a alegria e a gratidão expressas nesses relatos nos comovem até as lágrimas. Conforme podemos observar, a verdadeira solução das doenças e de outras desgraças depende do surgimento de uma força invisível e só aos que a experimentarem é dado reconhecer quão incomensurável é a força de Deus. Os homens modernos não se deixam convencer, senão através da realidade ou de provas. Portanto, sem apresentar resultados concretos, é inútil tentar guiá-los à fé por meio de princípios bem elaborados. Para eles, a salvação da humanidade e o incremento do bem-estar da sociedade não passam de um sonho. A essência da verdadeira fé consiste em mover o que é visível pela ação de um poder invisível. Esta força está sendo manifestada pela nossa igreja e por essa razão, creio eu, poderíamos dizer que ela é a religião do poder. As religiões tradicionais, em sua maioria, se fundamentam nos ensinamentos, o que faz com que busquem despertar a alma de seus fiéis de fora para dentro. Todavia, o ato purificador empregado pela nossa igreja, o Jorei, projeta a luz espiritual diretamente na alma, despertando-a instantaneamente, isto é, ele transforma a pessoa sem intervenção humana, deixando as pregações para segundo plano. Buda Sakyamuni afirmou que todos têm a essência de Buda em seu interior, e aqueles que atingirem essa compreensão tornam-se bosatsu. Isso é realmente verdade. Nessa linha de raciocínio, aqueles que ingressam em nossa religião em curto espaço de tempo, vão galgando níveis de iluminação mais elevados até atingirem a suprema iluminação. Além de não precisar preocupar-se com as próprias tragédias, tornam-se qualificados para eliminar as tragédias alheias. Em 11 de junho de 1949, extraído do livro Alicéssio do Paraíso, volume 1. A CIDADE NO BRASIL